Olá alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer o mosaico com cacos, pequenos pedaços de embalagens de produtos de limpeza. Então, aqui eu separei algumas cores que eu juntei. Então, é embalagem tipo como essa daqui, que a gente recorta vários pedacinhos e a gente vai colar nesse suporte que é um CD, né? Um CD velho. E aí, a primeira que vocês vão fazer é pegar uma folha e vamos desenhar aqui o CD na folha e a gente vai recortar essa folha aqui no círculo. Cortei, tá? E antes de colar aqui no CD, tá? A gente vai colar no CD, a gente vai fazer um desenho. Então, eu resolvi fazer um desenho de um coração. Então, eu venho aqui e faço o meu desenho de um coração. Tá? E aí, tá aqui o desenho do coração, ficou meio tortinho e a professora vai botar no meio. Pronto! A professora colocou o coração no meio. E agora, a gente vai colar esse coração aqui nessa capa de CD. E aí, a gente vai precisar de o quê? De um pincel? Ou se você preferir usar o tubo, eu normalmente gosto de pegar aqui o pincel e espalhar, tá? A cola aqui. Então, eu vou espalhar tudo e vou colar. Então, eu já colei, tá? Aqui a minha folha na superfície. E agora, a gente vai pegar, ó. Como o coraçãozinho, ele é vermelhinho, então, a gente vai selecionar aqui os caquinhos e vamos colar, tá? Aí, por exemplo, se na hora de colar o capo tiver grande, você pode pegar a tesoura e botar menor e ir ajustando, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui o início do processo pra vocês, ó. É só eu pegar aqui, ó, a parte que eu vou colar, né? Com vermelho, eu vou passar cola, né? E aí, eu venho aqui e vou ajustando os caquinhos nessa... Aí, eu vejo que aqui, ó, por exemplo, vou botar aqui no meio, fica mais fácil. Aí, eu vejo que tem uns caquinhos que são menores, outros maiores. E aí, o lugar que tiver faltando colocar pra poder ajustar na linha do desenho, eu venho aqui com a tesoura e corto. Então, por exemplo, se eu colocar esses aqui assim. Tô colocando eles. Aí, de repente, aqui, eu posso cortar um pedacinho pra poder encaixar ali, ó. No desenho, tá vendo? Ali, ó, tá faltando um triângulo ali naquele pedacinho. Então, eu venho aqui, ó. E vou cortando. Ó lá, tá vendo que aqui eu preciso cortar mais? Aí, eu vou fazendo esses ajustes, tá? Pra poder encaixar direitinho lá o caquinho, ó. Tô vendo que tem uma pontinha aqui que eu tenho que retirar. Eita, nós. Vamos lá. E agora, eu consigo encaixar, ó, tá vendo? Aí, eu encaixo pra poder fazer o coração. E ele tem esse espacinho branco aqui mesmo. É assim mesmo. E aí, eu vou preencher o meu coração inteiro. Então, aqui, eu já tô mais adiantado, ó. Vocês veem que aqui, eu coloquei quadrados maiores, mas aqui, eu fui recortando, diminuindo. Ainda tá se mexendo, porque a cola não secou ainda, tá? E aí, eu quis mostrar aqui esse pedacinho que falta. Eu cortei pequeno. E aí, eu posso vir com um lápis mesmo, pra poder ajudar a ajustar aqui, tá? Então, eu tô quase finalizando aqui o mosaico, né? Com essa parte do coração. E aí, ó, se a cola for secando, você vem aqui, ó, dá uma olhadinha lá naquele canto onde tá faltando ainda. Aí, se tiver a tua mão muito grande ali, por exemplo, eu vou tentar colocar esse quadrado aqui. Se ele tiver muito grande, eu volto, mas eu acho que encaixou direitinho, tá vendo? Encaixou direitinho. Eu venho aqui com o lapisinho. E aí, não tem problema de ter esses espaços aqui, mas assim, se você quiser, pode preencher aqui, que eu tô com um triângulo bem pequenininho. Vou colocar aqui no meio. Eita! Ele é grande, deixa eu ver aqui. Ah, lá, encaixei, tá vendo? Então, eu consegui fazer o coração, né, com o mosaico. Agora, eu vou colocar outra cor pra poder fazer o fundo, tá? Juntar aqui. E aí, eu tô pensando aqui, ó, entre o verde ou o amarelo. Eu acho que eu vou escolher o amarelo, mas vocês podem também fazer assim, ó. Vou colocar assim a cor do lado pra ver o que fica mais bonito. Aí, a gente tem uma noção de como vai ficar o conjunto. Por exemplo, deixa eu botar aqui o verde. Esse verde é bem clarinho, ó. Eu acho que o verde vai ficar bem bonito. Mas o amarelo também vai ficar bonito. Mas eu acho que o verde, eu vou escolher o verde. Eu não vou escolher o amarelo, não. Tá? Aí, é questão de gosto pessoal mesmo, tá? E aí, é só vocês virem agora e passar cola no restante aqui, ó. Nessa parte do fundo. Eu vou fazendo aos poucos isso. Vou botar cola só desse lado aqui. E aí, depois eu coloco no restante. E aí, eu vou até dar uma derramadinha aqui. Tem uma mistura aqui de cores. Vou pegar esse verde mais claro que tem aqui. E aí, eu venho aqui, ó. E dou uma empurradinha e encaixo aqui. Eu começo sempre fazendo. Vai ficar mais fácil, tá, gente? Pegando aqui do coração para as pontas. Acho que fica mais fácil, entendeu? Tá vendo? Aí, eu vou colando aqui, tá vendo? Esse, esse, esse mosaicozinho aqui, esse verde, ele é um pouco diferente do coração. O coração eu achei até mais fácil, porque é, é, é... Ele ainda tá curvado, entendeu? Então, é bom, assim, dar uma pressionada com o dedo. E se o dedo grudar, vem com o lápis, assim. E vai preenchendo tudo. E aí, pessoal? Eu já dei uma jantada, eu cobri tudo em volta do coração. E agora, eu vou cobrir aqui até o final. É só... Vindo com a cola aqui, ó. Percebi que essa embalagem aqui, que eu já tenho bastante tempo que eu cortei, é uma embalagem de shampoo, não é? Nem de, de... Desses desengordurantes aí que a gente tem, porque o desengordurante, o plástico é mais fininho. Entendeu? Então, assim, acredito que esse vermelho foi de desengordurante, e aqui foi de um shampoo, que tem um frasco mais duro. Então, aí vocês vão ver aí, até pra cortar, fica melhor ser desengordurante, né? Tipo isso aqui. Tipo isso aqui, tá? Tá vendo? E aí eu vou colando com calma, tá? Pra ficar um trabalho bem bonito. Então, tá mais adiantada, tá? Falta só cobrir essa parte aqui, e tem que ir com bastante calma, tá? Pra poder fazer o mosaico. Tchan tchan! Ainda faltou aqui um triangulozinho, né? Então tem que achar ali algo bem parecido com aquele triangulozinho ali. Aí é só cortar aqui um pedacinho, e encaixar ali. Aí eu boto bem pouquinho a cola lá naquele canto, que pode ter secado a cola. Aí foi muito. Aí eu venho aqui, ajudo com o lápis, eu vejo que ele, eu acho que tá um pouco maior ainda, esse pedacinho. Então eu retiro aqui, e corto só mais um pouco esse triângulo. deixa eu ver aqui, eu vou cortar mais um pouquinho, pra poder encaixar direitinho naquele buraquinho lá. Aí eu venho, coloco ele lá, e venho com um lápisinho ali, pra ajudar a encaixar lá. se eu vou com o dedo, a própria cola gruda o nosso dedo, e aí a gente não consegue colar, cola o plástico no nosso dedo, ao invés de ser na superfície. Ué? Aí tem esse outro pedaço aqui. Então vamos lá. Agora foi, né? Então ó, gente, agora é esperar secar, tá? É... E aí, aí você pode colocar um, depois que tiver tudo seco, tá? Um rejunte aqui, pra quem quiser e quem puder, tá? E o rejunte é o adulto, não a criança, tá? Esse trabalho a criança pode fazer, mas o rejunte, se o adulto tiver a possibilidade de colocar o rejunte aqui, pra poder colar melhor essas partes que ficam em branco, né? Aí pode fazer, que fica bem interessante, tá? Então olha só, a gente fez um mosaico de uma embalagem de plástico que poderia poluir o meio ambiente e a gente conseguiu fazer uma arte bem bacana com materiais que são recicláveis, tá bom? Então uma boa semana para todos. Beijos!